Olá, vou aqui ajudar-vos a configurar este router ZTE, que tanto pode ser da rede Vodafone como da rede MEL, para alterar o nome da rede e a palavra PASSE para ser mais acessível e facilitar o seu uso. Então, para isso, ele tem que estar ligado ao computador, com um CAP. Neste momento ele só está a carregar, vamos ligá-lo, carregando aqui longamente neste botão, até aparecer aqui as luzinhas. Outra situação muito importante para configurar qualquer router é vir aqui e fazemos, desligarmos aqui o Wi-Fi, portanto não podemos ter qualquer tipo de Wi-Fi ligado. Como é que sabemos que o router já está ligado ao computador? Quando ali aparece um mundo, em vez de um mundo, um computador. Pois, o que acontece às vezes, e quando temos esta luzinha vermelha, e isso também noutros routers, é porque tem uma configuração do PIN, ou seja, é porque alguém colocou uma configuração do PIN e agora ele está bloqueado. Então, para isso, nós temos que o desbloquear. Para isso, temos que então aqui forçar um pouco. Clicamos aqui 192.168.0.1. Com atenção que nestes routers da ZTE e também nos da Vodafone, são este endereço de IP, portanto, temos que, não é .1.1, mas sim .0.1. Clicamos aqui em Enter. Estamos a entrar, portanto, no nosso router e então vamos colocar a palavra passe de administrador que é admin. Portanto, estamos aqui, fazemos login e aqui está. Portanto, o cartãozinho está bloqueado. Então, para isso, nós vamos precisar deste cartãozinho, que é sempre importante guardar para estas situações, onde foi retirado o cartãozinho. E temos aqui o PIN que é o 29.73. Então, é isso que vamos colocar ali, 29.73. E vamos clicar em Aplicar. Ok. Portanto, neste momento, estamos... Agora, neste momento, para além de alterarmos as definições de rede, nós queremos também alterar esta situação do PIN. Quando precisamos de alterar isto do PIN, nós vamos aqui desligar a rede, porque só podemos fazer isso com a rede desligada, é mesmo importante. Vimos aqui a pá abaixo, é mais abaixo, e clicamos em Definições Avançadas, depois Outros, Gestão do PIN, e aqui está ativado, quer dizer que está a pedir sempre o PIN. Então, vamos colocar Desativado, mas eles, por uma questão de segurança, pedem novamente o PIN. Portanto, 29.73. Pronto. E agora, clicamos aqui em Aplicar. A partir de agora, como colocamos Desativado, nunca mais vai pedir o PIN. Portanto, e assim, tanto que ali nem tínhamos rede nem nada. E agora, já vamos conseguir ter aqui acesso à rede. Pronto. Penso que sim. E agora, não temos rede, porque entretanto também aqui desligamos. Vamos aqui ligar a nossa rede, e agora já vai ali aparecer a rede, e não nos vai pedir mais a palavra PIN do cartão. Então, agora vamos fazer aquilo que nos trouxe aqui. Portanto, vamos alterar aqui as configurações do Wi-Fi. Clicamos em Definições, e aqui em vez de estar ZTE, que é muito difícil para os miúdos, vamos colocar NET da YARA. Penso que sim, que não está bem escrito. E aqui na rede, vamos pôr turma, que é a password da turma. Vamos aqui colocar a password que queremos dar para a turma. E vamos aqui simplesmente, eu gosto sempre de fazer isto, mudar para 10 dispositivos, porque acho que não é possível, aqueles dispositivos, acho que penso que 10, é para ele próprio bloquear depois mais de 10 dispositivos, para a NET não ficar muito lenta. Clicamos aqui em Aplicar, e em Sim. Portanto, neste momento temos praticamente tudo configurado, tanto alterámos aqui o PIN, alterámos não, desativámos o PIN, a única situação, por uma questão de segurança, devemos daqui em alterar a palavra PASS, vamos pôr que a palavra PASS nova é ADMIN, portanto a palavra PASS atual, aliás, é ADMIN, mas por uma questão de segurança, vamos mudar esta palavra PASS. que convém sempre registar, porque perdendo-se isto, o hotspot não funciona mais. Nós conseguimos alterar mais as definições. Ora, vamos clicar em Aplicar. já está, e agora podemos sair, e já estamos com novas, agora se quisermos entrar, tem que ser já com a nova palavra PASS, pronto, e aqui está, já temos rede, tudo a funcionar. Espero ter ajudado e até um próximo tutorial. Tchau, tchau.